Tem 16, processo 48.500, 53, 65, 2011, 87. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de São José do Rio Preto, a vigor a partir de 15 de abril de 2012. Diretor Lator, doutor André Tretoni. O contrato de permissão número 13 regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de permissão da CERP, que é a cooperativa como bem apregoada pelo secretário-geral de Ribeirão Preto, e definiu 15 de abril de 2012 como data que se processaria a primeira revisão tarifária. Então, devido às regras terem sido aprovadas posteriormente, essa revisão está ocorrendo em momento posterior e os efeitos da data, então, original. A Superintendência de Regulação Econômica, então, pela nota técnica 461 de 2013, detalou a proposta de revisão tarifária da Cooperativa de Ribeirão Preto, e a Superintendência de Regulação da Distribuição, pela nota técnica 218, apresentou o valor a ser adotado para a perda na distribuição. De acordo com a proposta da CRD, é que se adote 8,38% em relação à energia injetada medida. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, se manifestam os itens 16 a 20, são os itens de abertura de audiência pública, de revisão tarifária das cooperativas. A previsão legal está no artigo 29, 5º da Lei nº 9, 8, 7, combinado com o artigo 3º, inciso 18 da Lei nº 9, 4, 2, 7. Previsão na cláusula sétima dos contratos de permissão. A matéria vai ser precedida de audiência pública por força da Lei nº 9, 4, 2, 7, artigo 4º, parágrafo 3º. Estão, portanto, os itens em condições de ser deliberados pela diretoria. Bom, então, a proposta aqui é o estabelecimento de um fator X até a próxima revisão tarifária, é de 3,15, ele é composto pelo PD de 1,15 e pelo componente T de 2%, e a proposta do reposicionamento tarifário, que envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico e financeiro do contrato de permissão, e no reposicionamento esse equilíbrio da permissão ocorre pelo ajuste nas tarifas homologadas no último reajuste tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre receita requerida e verificada. E a proposta aqui, então, foi definida o fator X de reposicionamento tarifário é uma redução de 20,69%. Sobre a parcela A, não temos maiores detalhes aqui, vou ler o parágrafo 13, que por intermédio da nota técnica 218, a SRD, as perdas globais na cooperativa foram, então, definidas como o menor valor do histórico, que é praticado pela concessionária, então, adotou-se o valor de 8,384% de perdas na distribuição técnica e não técnica sobre a energia injetada. E destaca-se que esse valor é o resultante do procedimento simplificado que está amparado no módulo 7 do PRODIST. E sobre a parcela B, ela expressa com a aplicação da fórmula, que foi aprovada pela resolução 537 de relatoria do diretor Romeu, que traz as regras para o cálculo das tarifas cooperativas. Aplicando essas regras, a parcela B resulta em R$ 4.872.000,00, aproximadamente. Sobre os componentes financeiros, temos que a questão da neutralidade, ela só vai ser apurada por ocasião do reajuste tarifário em 2014, então, não vai entrar nesse momento. E sobre o resultado da revisão, temos que o reposicionamento tarifário econômico resultará em menos 20,69%, e esse número vem da variação da parcela A de 0%, e a redução da parcela B em 30%. E como não há componente financeiro, o reposicionamento, então, passará a ser de menos 20,69%. E o gráfico 1, ele apresenta a variação da parcela B entre os processos tarifários. Então, tivemos o reajuste de 2011, a revisão de 2012, e agora o resultado da revisão. A gente pode ver que há um encolhimento na parcela B, ela sai do último processo tarifário de 2012, de um valor superior a R$ 10.000.000,00, para um valor, agora somando parcela A e parcela B, para um valor total pouco maior que R$ 8.000.000,00, e sendo que no último processo do reajuste tarifário de 2011, a relação parcela A e parcela B correspondia a 66,44%, e agora corresponde a 57,68%. E a parcela A, ela cresceu, passando de maneira percentual de 33,56% para 42,32%. E a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0053, 65, 2011, de 87. Voto, então, pela abertura de audiência pública de 24 de outubro a 22 de novembro, por intercâmbio documental, com vistas a obter os subsídios para que se pratique a revisão tarifária da cooperativa São José do Rio Preto, que vai vigorar retroativamente a partir de 15 de abril de 2012. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública, período de 24 de outubro a 22 de novembro de 2003, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da região de São José do Rio Preto, a vigorará retroativamente a partir de 15 de abril de 2012.